Eu tô aqui, eu sou um branco melo, E o Tony Bellotto também está presente. Nando Reis falando com vocês. Paulo Mitlos, o seu grande colega. Eu queria primeiro falar para vocês o seguinte, sem puxar o saco, né? E dizer que é muito legal receber vocês na rádio, porque a banda da postura de vocês, o tamanho de vocês, o tamanho que vocês ficaram, não vem mais aqui em 89, a não ser o Frejá, do Barão Vermelho. O nosso tamanho não é maior do que o da 89. Não, eu não tenho erro. Grande rádio. Mas que, quer dizer, vocês estarem presentes, já vieram pela segunda vez aqui, vamos ver se a gente marca outras coisas para fazer. Já é um puta lance que ninguém quer fazer. Porra, vamos ver se a gente traz o Legião Urbana para fazer um negócio aqui, o cara não consegue falar com o cara, não dá nem por telefone, o cara não quer falar. Sabe, e essa humildade, essa coisa de vocês querem trabalhar e estar a fim do lance, é muito legal, né? E por isso vocês estão com outro disco maravilhoso. Se fosse uma gambada de viado, não estava aqui. Exatamente. Fresco, eu não consegue falar, não consegue, eu já nem venho também para cá, porque é casa. Tem duas coisas, né? Primeiro que é o disco, que a gente está realmente defendendo com unhas e dentes, que é um trabalho que a gente acredita, como os outros, mas cada um que a gente faz, a gente faz questão. E fora que um espaço como esse, é uma oportunidade de você entrar direto em contato com, não só com os ouvintes da 89, mas com os nossos ouvintes, com os fãs e tal, e poder falar mais a respeito e ter esse contato direto, que não é via imprensa escrita, não é? É uma coisa diretamente aqui, eu e vocês. Legal. Eu vou começar falando de... eu preciso cortar depois o programa, né? Porque isso aqui eu tenho que editar. Eu lembro disso no ar, né? Eu queria começar pela formação, né? O Arnaldo saiu. Saiu. É definitivo. Não tem volta. Ele saiu, saiu e acabou. Saiu, saiu. Ele está para levar a vida dele, vai fazer o que ele está afim de fazer e tal? Exatamente. Né? E ele está fazendo um trabalho novo? Você sabe alguma coisa? Está, deve estar para lançar um trabalho, né? Ele estava em estúdio, a gente está em contato com ele e tudo, só que a gente ainda não ouviu. A gente sabe do que ele estava desenvolvendo e tal, que é um trabalho que tem a poesia com o vídeo, né? Os vídeos são meio que o clipes da poesia que mostram. Eu não sei direito dizer isso. É uma coisa que a gente também está esperando para ver. É verdade. Quer dizer, eu acho que vai fazer falta porque é um cara inteligente, óbvio que vai fazer falta, qualquer pessoa faz falta, né? Mas ninguém é substituível. Agora, tem muita gente que canta e pode continuar fazendo o que ele faz, né? É, pois é. É com certeza. Não, a gente é uma banda que éramos em oito e cinco cantavam. Agora, se tem o Arnaldo, quatro cantam. Por acaso, eu, o Nando e o Paulo estamos aqui, a gente canta também. E tem o Brito, que não está aqui hoje. Falar em cantar, vou botar música para tocar aqui, malandro. Vou botar logo três, não quero nem saber quem é. É, manda pau aí. Manda pau. Será que é isso que eu necessito? Está de fundo, já vai sair tocando de novo. Nem sempre se... Vou na ordem, hein? Nem sempre se pode ser Deus e Disneyland é titã novo. O assassinato é uma paixão como o jogo e o vinho. Essa é a minha preferida, hein? Essa é a minha preferida. Eu toquei outro dia na programação, assim, de cabeça dura mesmo, assim. E falei que... Eu vou falar o que eu disse aqui e vou repetir, porque... A crítica... Vamos falar da crítica. Eu quero aproveitar e falar da crítica também, que eu odeio esses caras. Eu quero dar porrada em todos os dias. Eu sei se vocês são assim, mas eu sou. É... Vai prestar um serviço. Os caras metem o pau no disco dos Titãs. Aquele outro foi maravilhoso. O seu disco é sensacional também. E os caras pau em vocês. Essa música é de... Se alguém falar mal dessa música, eu vou detonar o cara no ar. Essa música é demais, mano. A ideia de captar essa letra e pegar do livro, não sei não. Me conta um pouquinho a história dessa letra. Depois eu continuo dando atento. Da onde vem a letra? Quem é que fala... Olha que demais e todo mundo gostou. Como é que foi essa história? Não, então, essa é uma edição portuguesa de um livro do Sade, que chama Dissertação do Papa, sobre o crime seguida de orgia. E que tem toda essa... Uma parte do livro tem toda essa descrição de torturas através de todos os tempos. E a gente achava isso de um... Você leu isso? Eu li esse livro há muitos anos atrás. Depois eu voltei a ler esse livro e era uma coisa muito musical essa coisa. A gente achou que tinha tudo a ver com o tema, com o que a gente estava falando, com o tipo de som que a gente estava fazendo. Eu acho que entrou como uma luva no disco. A melhor parte é a que vem depois, a segunda parte do livro, que é a orgia do Papa. Essa é só a dissertação que está na música. Depois vem a orgia. No livro é muito interessante. É mesmo? Essa não dá para musicar. É mesmo, é? Essa parte ainda não dá para musicar mesmo. Que loucura. Quem sabe... Como é o nome do livro? Dissertação do Papa sobre o crime seguida de orgia. Esse é o nome do livro mesmo? Esse é o nome do livro e é o nome da música também. Tem uma coisa curiosa que me interessa aos fãs. A gente já tinha arriscado mais ou menos a fazer alguma coisa com esse texto na época do Jesus que não deu certo. E na época que a gente estava preparando esse material também, esse riff que tem no começo era uma ideia que estava associada a uma outra música. Enfim, como a gente desde o disco passado vem compondo as coisas e arranjando simultaneamente. Acontece muito esse tipo de processo, de procedimento, entendeu? Você está fazendo um riff, de repente você pretende fazer disso uma música e ela não se concretiza e as coisas vão se resolvendo no decorrer do trabalho. Então essa música foi uma das, talvez a penúltima, a gente fechar ela como uma composição. E teve uma, esse caminho tortuoso, você viu? Então eu fico muito satisfeito, acho que todos nós, de ter resolvido essa ideia antiga e essa parte musical do riff que a gente também estava, eu pensei em saber aonde encaixar. Eu acho que fechou com uma música. Se você pegou esse negócio do riff, eu ia perguntar exatamente isso. Além do riff de guitarra, o timbre dessa guitarra, que coisa de louco. Bom, essa... O que você usou, você lembra? Quando você gravou essa guitarra, o que você estava usando? Essa transda toda dos timbres, a gente usou uma coisa bem básica, assim. A gente usou, basicamente foi uma Gibson Explorer, uma Les Paul e ligadas ou num Mezabug ou num Marshall. Agora, a sacação dos timbres mesmo é mérito do Jack and Dino, que ele é um louco. Ele fica 30 horas em cima de um som de guitarra. Tinha dias que a gente ficava, ficando louco de tocar a mesma coisa, mas ele ia até ficar do cacete, assim. E várias vezes a gente regravou, inclusive, guitarras que depois a gente viu que tirava um som melhor, fazia de novo. Então, o segredo não é o que usa, é a manha que ele tem mesmo de ficar ali, buscando, mexendo no rato. Com paciência, né? Com paciência, uma coisa de louco, assim. Legal. Bom, daqui a pouco a gente vai encerrar essa história. E se a crítica vier a descer no pau, como desceu no outro? Pau no cu da crítica? Eu acho que isso é uma coisa que a gente já conhece, a gente já foi sucesso de crítica, já foi fracasso de crítica. Eu acho que a gente já está num ponto, depois de 10 anos juntos, 8 LPs, eu acho que a gente já está navegando em mares, assim, que isso não conta mais muito com a gente. Em programas como esse, se eu tiver com essa demagogia, tem um grande mérito, entendeu? Porque o ouvinte vai ouvir as músicas, vai ouvir a gente falando, e o cara que tem que ter a opinião dele, entendeu? Então, é esse contato direto com o cara que se interessa pelo stand, já que ele que ainda não conhece, está ouvindo no rádio. Daí vai ver, vai poder fazer a sua avaliação, e é isso que se presta, um trabalho que você lança para ser vendido, e não interessa muito a opinião do crítico. Legal. Então, vou fazer o seguinte, você está ouvindo o disco inteiro agora, uma vez, o Brasil, o disco inteiro. Amanhã você vai ligar no 25265-423 e vai deixar a sua opinião aqui, que eu vou ligar para os caras para falar o que você achou do disco. Você vai ouvir o disco inteiro agora, você aproveita e liga, depois que você terminar, você liga. Faça a sua crítica. E faça a sua crítica para sempre saber quem tem razão. Seja um crítico você mesmo. Mais três músicas. Uma, duas, três, depois eu falo. Tchau. Estamos de volta com a vez do Brasil, pode continuar falando, malandro. Só que esse é programa de bar, mesmo assim, né? Só falta uma cerveja, porque nós estamos numa dureza também aqui na rádio, que está triste, viu? Bom, a gente tocou agonizando, estados alterados da mente e hereditário. Eu estava lendo uma letra aqui. Deixa eu procurar ela aqui, pô, já acho. Olha o tamanho da letra e o que diz a letra. O nome da música é fazer o quê? Não quero água, eu quero sede. Não quero cabeça, eu quero parede. Não quero água, eu quero sede. Não quero cabeça, eu quero parede. Interessante. É uma quadra, né? É, bem... Fazer o quê? Vou fazer o quê? Fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Muito interessante isso. Curto, grosso, né? E quem fez isso aqui? Esse foi o Sérgio Brito com a parceria aqui do pessoal em geral. Todo mundo junto. É, a gente está trabalhando muito assim, desde o outro disco, de fazer... Essa coisa que o Leandro falou, de trazer os riffs, algum trazer um pedaço de letra, ou uma letra inteira que sujeita modificações da banda, pra coisa ficar inteira com a nossa cara, com a cara de todo mundo. Então, a coisa se dá assim. Então, o cara traz um pedaço, não dá pra falar, esse cara fez essa música, essa... É, por isso que a gente assina junto tudo, né? É, às vezes tem um material que você traz, e tal, mas aquilo é... É passível das pessoas meterem a mão, entendeu? Ou seja, um verso, uma coisa completar, um verso, ou fazer uma segunda estrofe pra aquela ideia inicial. Ou então, tirar alguma coisa, tirar o excedente que fala, sabe? Ou mesmo assim, tem uma base, tem uma levada, tal, que já tem, mas ela não tem ainda a canção, não tem nada em cima, tal. Então, você experimenta encaixes, vários, que nem o Nando tava lembrando agora do Sade, que foi um desses encaixes meio estrambóricos, que era uma coisa muito longa. O Sade é a música do Dissertação do Papo, que a gente não chegou a falar que é a letra do Marquês de Sade, né? Ah, tá. Ah, exatamente. E como era uma coisa muito extensa, a gente tinha um material musical legal que a gente tinha desenvolvido, e ficou aquela coisa sem ter uma adequação, sem a gente não saber como usar. E aí teve esse casamento super legal, e a gente trabalhou junto a maneira de ter um encaixe legal. Então, vou te fazer uma pergunta de curioso, meu, assim, como é que vocês resolvem quem vai cantar a porra da música? É, então, essa coisa... Não é engraçado, assim, não, eu quero cantar, não, mas eu acho que você não cai bem, canta você. Não, não, você também resolve, de uma certa maneira, não tem uma resolução, assim, você... Acho que o mais natural é, assim, quando a música já tá se formando, tudo já, naturalmente, já surge meio com a cara de quem vai cantar. É, assim, eu acho que, com várias exceções, né, meu, Dr. João? Não, agora sim. Não, você não está errado. Quanto mais a gente faz a coisa dividida, que realmente tem a cara de todo mundo, mais fica uma coisa difícil, entendeu? Porque tem mesmo uma disputa, porque a gente, todo mundo gosta da música, então, na hora de quem que vai cantar, tem uma... Tem que ter lá uma coisa escuta, é o seguinte, você canta então aquela, essa eu canto, tá? Mas tem um pouquinho, uma coisa de adequação também, né, Paulo? Tem um pouco, uma coisa de adequação, tem músicas, por exemplo, do disco que, dificilmente, eu, seria legal eu estar cantando, por exemplo, que o Paulo canta, ou vice-versa, entendeu? Tem uma diferença entre os quatro? Tem, porque já tem uma coisa meio que é natural de cada um, já, uma coisa de estilo, ou sei lá, entendeu, de pegada. Então, a coisa, naturalmente, já vai meio endereçada pra alguém, e aí você já descobre, ou no longo dos ensaios, e a coisa vinga, né? Você tá fazendo músicas curtas, desde o disco passado, ou é do outro passado? Ah, eu acho que a gente... Eles sempre fizeram música curta, mas eu tenho acompanhado alguma coisa assim, e as músicas assim tem dois minutos e meio, dois minutos e trinta e cinco, um e quarenta e oito. É, radicalizou desde o disco passado. Essa postura meio punk até, assim, que punk tem uma maneira de fazer coisa curta e grossa, rápido e direto, né? Fala assim, por que assim, hein? Eu acho que é uma, é uma, é um, se aproxima meio do que a gente gosta de escutar, assim. Eu acho que o próprio Jack, nesse disco, tinha coisa que ele falava, pô, tá um pouco comprido demais, vamos cortar, isso aqui é rock'n'roll. É uma coisa que a gente já tinha. Eu acho que as músicas, às vezes, esse formato de música pra rádio, às vezes é uma coisa muito, que arrasta mesmo, entendeu? Às vezes você tá repetindo uma coisa que não tem necessidade. Por quê? Você já falou aquilo, às vezes não precisa repetir, entendeu? Eu acho que nessa coisa do tempo, tem um correspondente, da mesma concisão que a gente tem nas letras, Eu acho que a gente tem nos mapas das músicas, mapas justamente isso, quantas vezes você repete-se estrofes, panclores, o arranjo, né? Então, eu acho que isso é mais um complementar, entendeu? As músicas, a gente procura, uma das coisas que a gente mais preocupa na fase de composição e de arranjo é de cortar excessos, sabe? Daquilo que é redundante, do que você já fez, o mínimo de informação possível com o maior número de, o mínimo de tempo possível, com o maior número de informação possível, sabe? Uma coisa que eu venho reparado, assim, aqueles solos imensos, não existe isso mais, né? Mas acho que tem a ver um pouco com o fato de serem sete compositores, entendeu? Então, todo mundo tem meio que objetivamente como tratar a coisa. Então, não existe, por exemplo, divisões entre intérprete e compositor, entendeu? Pra você colocar uma faixa instrumental, aqui tem que ter um espaço pra você poder mostrar uma coisa instrumental. Então, não, o próprio instrumental já é a própria base da música, então, que você já tá colocando e não precisa abrir um espaço pra isso, pra também mostrar o trabalho de Sinclano, que também participa dessa música. Nesse caso, não existe isso, porque tudo tá condensado, entendeu? Na mesma faixa, entre o canto, a música, a levada. E aí, eu acho que a gente também tenta fazer num disco uma coisa próxima ao nosso show, né? Você vê, eu acho, a coisa mais chata do mundo é, por exemplo, solo de bateria em show de rock. Sabe esse tipo de coisa? A gente sempre evitou fazer esse tipo de negócio, aqueles clichês que enchem o saco. Au! Charles vai tocar aí! Vem à hora, fazendo som. Mostrando que toca bem, né? Tocar bem não é só isso, né, cara? Mas, quer dizer, a gente também não tem esse aspecto de virtuosíssimo. A gente não é. A gente não é, né? Então, nem que a gente quisesse. A gente não é. Bom, vamos escutar mais? Vamos. Vou escutar mais, tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pra tocar. Vou tocar quatro agora, então. Vou tocar de olhos. Tá valendo, malandro. Tamo de volta com os Titãs aqui, na vez, no Brasil. É, temos disco pra dar. Antes de dar o disco, deixa o cara... Ó, não vai dormir, malandro. Vai dormir. Vai dormir com um barulho desse. Vai dormir com um barulho desse na orelha. Não vai ganhar disco dos Titãs. Se dormir também, a gente dá uma outra banda bem ruim. Vou falar o nome de duas, vou ver se vocês colocam. Duas, hein? Eu sou bonzinho. Eu sou vovô lá no sul. Eu falo, não, duas bandas assim que eu acho ruim pra cacete. Assim, o engenheiro da mãe que eu odeio, acho assim, fraco, assim. Podia ser melhor. E o nenhum de nós que caiu numa mesmice. Não, nenhum de nós não é tão ruim assim. Mas caiu numa mesmice. Tanto quanto... Tanto quanto... Eu acho que o engenheiro está do mesmo nível que vocês. Ô, filha do... Bom, mas é o seguinte, né? Como é que foi a ideia de trazer ou de ir até o Jack... Já que a montanha não vê, a gente vai até... Eles nunca fizeram esse disco aqui, o Jack Andino. É, então. Bom, o cara produziu Nirvana, o cara parecia um mito, né? O Deus, porque o Nirvana foi tudo o ano-terno, né? Foi tudo, assim. Até ele fazer aquele show que cagou em São Paulo, eles tinham sido tudo, né? Depois daquilo, eles caíram realmente aqui na rádio, inclusive, assim. Tinha pedido pra Nirvana uma atrás da outra, assim. De repente, o Nirvana caiu, assim. Porque, eu não sei, eu acho que foi um show. Eu, pelo menos, a pior coisa que eu vi sendo foi Nirvana. O problema é que um cara está numa noite ruim, pode arruinar uma atrás. Impressionante. O cara é rossolo de guitarra e é impossível de errar. Nota na trávida, assim. Acho que era uma coisa meio de atitude, de propósito, né? Ou então... Você acha que foi de propósito? Ou ele estava louco. O Jack disse que os shows... O Jack disse que os shows dele costumam ser assim. Que eles tocam, eles, por exemplo, são... É anunciado um show deles numa... Eles sempre tocavam em lugares pequenos e tal, né? E eles preferem, tal, tocar em lugares pequenos. Chega lá, eles não tocam as músicas do disco. Então, é uma noite de covers de não sei quem, mas tudo qualquer nota. Então, lembra que... Ah, sabe aquela, do I, Manda Pau e tal. É, talvez eu... É o anti, entendeu? Eu sei qual é a diferença. Tocar os hits. Então, é um negócio que chapa, né? Eu acho que os caras não... Eles não se drogam pra gravar. Mas que é isso que o Jack falou, inclusive. Eles não se drogam pra gravar. Mas nem que pra fazer show, eles devem se drogar um pouquinho alheia da câmera. Da conta, que não é possível. Porque, pode ser... Eu fiquei decepcionado de uma maneira, assim. Pode ser o mesmo, né? É, mas dá pra ser... Os shows são ótimos, né? Dá pra ser profissional acima de tudo. Tem que ser profissional acima de tudo, né? Tem que ter uma puta energia. Porque passa uma coisa... O show do Titãs é uma coisa forte, assim. Banda Nacional, que você sai de casa pra ver. Eu vou no show. Qualquer um. Eu vou no show do... Você não vai, assim, a qualquer show. Eu vou lá ver esses caras. Eu não vou. Vocês são um cara que são uma banda, assim, que dá pra sair de casa pra dar uma olhada. Vamos lá ver qual o show do Titãs. Tá forte, porra, pesado. Não sei o quê, né? Vamos falar do Jack. Como é que foi a história do Jack? Conte aí. O curtir, o grosso também. Um, dois, hein? Depois que a gente terminou o Tudo Ao Mesmo Tempo Agora, a gente viu que precisava chamar alguém. A gente se produziu, o disco não ficou tão satisfatório, tecnicamente, como a gente queria. Então a gente tava ouvindo muita coisa de rock americano e tal, e descobrimos esse nome. Jack Endino, que era um cara, apesar de ser um cara conhecido, é um cara que ainda tava no Independente e tal. Então mandamos o material pra ele através da Warner e ele gostou. Ele gostou muito do Tudo Ao Mesmo Tempo Agora, que é um mérito, porque esse disco tem, apesar da crítica, ter falado mal. Que ele achou que tinha um, porra, um sotaque legal, era uma coisa diferente, original. Não era o, não é o som de Seattle. Ele falou, se eu tivesse procurando o som de Seattle, eu ficava lá. Verdade. E gostou porque era uma coisa diferente. E o porra vir pra cá, sentiu que tinha, tinha barato ali, que ele ia se divertir. Vocês fizeram um monte de disco aqui? Fizem um aqui no Art Mix. E ele tava aqui? É. É mais fácil trazer do que levar hoje. Exatamente, é. E ele tava numa viagem de conhecer o Brasil também, ele tava curioso pra ver o que que era aqui. Quanto tempo vocês gravaram o disco? Demorou muito? Um mês e meio, né? Um mês de gravação e três semanas. E duas semanas de mixagem. Você lembra assim, horas? Que banda pobre que a gente traz aqui. Quantas horas você... Ah, 28 horas e 10 minutos. É, o todo foi uma meia hora, assim. Duas meia horas. Nós acho que foram os 40 dias, é isso? É, esses 40 dias. É, mas trabalhando muito. E umas duzentas horas, assim. É, porque a gente fechava o dia inteiro o estúdio pra gente, às vezes entrou sábado e domingo até. É, teve um dia que a gente, teve uma semana que a gente foi todos os dias. Porque ele é um louco, o Jack. Ele trabalha 14 horas por dia, assim. Que loucura. Sem parar, é. E a gente gosta também. Então acho que juntou, se combinou. Quem que é o empresário de vocês hoje? O Poladiã ainda? É o Zé Forte. Zé Forte. Zé Forte. Bem numa boa de lá, e a gente agora teve uma outra proposta, que foi trabalhar com o Zé Forte, que foi um... Quem é o Zé Forte? O Zé Forte, ele é empresário dos Paralamas, há muito tempo também. E agora ele é empresário dos Paralamas e dos... O Zé Forte é um cara da nossa idade, ele começou junto com os Paralamas. Então é um cara que tem uma outra cabeça, entendeu? Não é aquele empresário que fica ali no outro mundo, entendeu? É um cara que você conversa com ele, bebe com ele. Que interessante, hein? E aí, às vezes, fechado tudo bonitinho, já tá com ele? A gente já tá desde o disco passado, né? A excursão de tudo ao mesmo tempo agora foi com ele. Eu pensei que vocês fossem Poladiã, hein? Não, não. É que a gente ficou bastante tempo com Poladiã, precisamos de um bom trabalho. Vocês são uns caras de sorte, né? Não, não. Impressionante. Você tem que saber, porque o Poladiã, você tem que saber trabalhar com ele. Não, 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 sem nenhuma demagogia também. O nosso período com Poladiã foi bom pra gente, bom pra ele, entendeu? A gente aprendeu muita coisa lá. É um tipo de empresário que tem o seu método de trabalho, entendeu? Ele funcionou em grande parte dos titãs, muito tempo. Porque a gente ficou lá, não é à toa, não porque a gente tava amarrado, porque a gente quis mesmo. E aí a gente saiu porque a gente tinha encerrado já um ciclo e fez uma boa com ele mesmo, entendeu? Então, acho que estão todos satisfeitos com ele. É, inclusive com o Zé Fortes aconteceu um negócio, porque eu disse tudo ao mesmo tempo agora. A gente teve uma atitude radical de mudança também, que a gente tava vindo de uma coisa mais pop, do Blazc Blom, experimentando um trabalho mais sofisticado a nível de estúdio e tal. Então, quando a gente lançou tudo ao mesmo tempo agora, era uma coisa menor, uma coisa mais de garagem. Então, a gente foi e fez esse trabalho com o Zé Fortes, foi maravilhoso, estamos juntos e espero continuar bem. Vamos ganhar o jogo para o Zé. Pito final. Valeu, Zé. Valeu, Zé. Bom, pra acabar, hein? O que vocês querem falar pra acabar? Pra acabar? Tchau. Vamos ganhar os discos, não é isso? Não, não, é o seguinte, os discos, velho, os discos. Eu vou seguir, tá acordado ainda, os cinco primeiros que ligarem vão ganhar. LPs. LPs autografados. Autografados, titanomaquia aqui, em primeiríssima mão. Peraí, ouvintes aqui de São Paulo, aguardem titãs em setembro, tocando, fazendo o show na cidade. Vai fazer aqui em setembro, vamos. Só que antes eu vou pegar vocês pra fazer aquele nosso programa lá, vocês vão fazer também. Vamos fazer tudo. Vamos fazer esse aí que vai ser maravilhoso. A gente tá se comprometendo no ar, hein? Pra quem não sabe que eles tão se comprometendo, que isso aqui é segredo ainda, é o programa de auditório 89, tá certo? Não é, você que é ouvinte duas vezes no Brasil especificamente, já vai, não conta pro resto dos ouvintes não, porque são só 500 lugares e você vai ver titã sozinho, com mais 499, ó que moleza. E sentado? Ah, não, então não. Tá, mas sentado. Se despeito, valendo o disco então, eu quero o seguinte, os cinco primeiros dando opinião. Se não gostou, vai levar o disco do Engenheiros. Autografado pelo Humberto Gessinger, aí, né? Ele vai mandar com todo carinho e amor, ele é capaz de escrever isso, né? Aproveita um chimarrão pra vocês. Bom, vamos ouvir mais três e vamos embora, não vou nem falar tchau. Tempo pra gastar? Bacana, isso é diferente do dinheiro, né? Dissertação do Papa sobre o crime seguido de Ojeca, essa é maravilhosa, e taxidermia. 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 Titã, mas tá mais difícil que ler inglês esse nome, né? Tchau, bicho. Zé Fernandes, uma vez do Brasil volta, eu volto na minha semana que vem. Legal, um abraço. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, um abração. E, ó, vou falar uma coisa, vocês apareceram em rádio, foi na Nova, foi na Nova, vocês apareceram em tudo, meu. Trabalharam, né? Você tem que falar. Você reclama, se não aparece, fala que reclama também. Tem que trabalhar, malandro. Nota 10 pro disco e pra vocês. Tchau. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.